Eu passo pelas ruas e ninguém me vê Eu olho nas vitrinhas, tento te esquecer Mas você está aqui Você está em qualquer lugar O sinal vermelho me faz esperar As luzes da cidade começam a brilhar Eu ligo o rádio, tento te esquecer Uma canção antiga me lembra você O mundo me parece tão deserto O mundo me parece tão deserto Eu fico assim à toa sem você por perto O mundo me parece tão deserto O mundo me parece tão deserto Eu fico assim à toa sem você por perto Eu passo pelas ruas e ninguém me vê Eu olho nas vitrinhas, tento te esquecer Mas você está aqui Você está em qualquer lugar O sinal vermelho me faz esperar As luzes da cidade começam a brilhar Eu ligo o rádio, tento te esquecer Uma canção antiga me lembrar você Eu ligo o rádio, tento te esquecer Eu ligo o rádio, tento te esquecer Eu ligo o rádio, tento te esquecer Uma canção antiga me lembrar você O mundo me parece tão deserto Eu ligo o rádio, tento te esquecer Eu ligo o rádio, tento te esquecer O mundo me parece tão deserto Eu ligo o rádio, tento te esquecer Eu fico assim à toa sem você por perto O mundo me parece tão deserto O mundo me parece tão deserto Eu fico assim à toa sem você por perto O verão É isso aí moçada, é o programa Acerta em Festa TV Cidadania E nós estamos aqui completando 17 anos de programa Acerta em Festa Já completamos 9 milhões de acessos à internet Então nós estamos muito bem estruturados, graças a Deus Programa Acerta em Festa agradecendo todas as pessoas lá do bairro Planalto Em sintonia com o nosso programa Um grande abraço a todos vocês que curtem a nossa programação Também quero agradecer e abraçar o pessoal do Tubalina Vendo a gente, um abraço pra vocês Obrigado pela audiência do nosso programa Quero abraçar meu amigo Francisco Roberto A Fabiana lá no bairro Nossa Senhora das Graças Alô Franciscão, cabuca apaixonado O Francisco é apaixonado demais da conta É isso aí meus amigos E nós vamos mandar pra vocês uma moda boa demais Gustavo Moura E Rafael aqui no Certo Em Festa Em seguida nós vamos tomar um gole em d'água, mas voltamos em seguida